Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, basicamente, o que é que nós teremos de fazer hoje? Vamos às compras no Mercadona e basicamente nós comprámos algumas das coisinhas umas que já sabemos que são virais portanto toda a gente já provou, por isso nós vamos querer provar também e outras que vimos só e ficámos temos que provar isto. Então, pelo que é que és começar? As coisas não sabem pelo que é que é sempre, porque porque senão fica frio, não é? Então vale. Aqui temos uma lasanha esta lasanha é de salmão com espinafras, não. É só salmão. Sim. E lembras-te quanto é que custou? Custou 4 euros. 4 euros. Isto é doses individuais mas tem doses gigantes que nós vimos. Isto é tipo 5,80 compensa se forem dois. Cheira bem bueno. Vamos provar ao mesmo tempo. Tinha aqui um garfinho dois garfinhos Malta, temos muito exceiro para provar isto. Nós podemos dividir isto e vamos comer. Sim, o Frank está com medo que eu diga que tipo, não quero comer. Não, malta, não se vai estragar comida. Exato. Não se vai estragar comida. Olha, então. Vale. Pera, pera, pera. Dei a importar. Como nós ainda não jantámos depois temos cheio de fora. Vou aproveitar para comer mesmo. Exato, exato. Pronto, malta, não sei se vocês conseguem ver. Claro que não conseguem, mas tem pedacinhos de salmão, massa e um género de espinafre. Não sei se é espinafre, acho que é brócolos. Acho que é brócolos. Então vá. Um, dois, três. É bem bueno. Ya. É bem bueno. Sim. Não é muito... Se calhar é enjoativo. Comeres tudo, tu, 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 se calhar vai ser bem enjoativo. Mas acho que é bom. Sim, é bom. Dezera a dez. Quanto é que darias? Se calhar tipo oito. Oito? O que é que poderia ser melhor? Se calhar não é muito enjoativo. Na verdade, malta, eu não sou muito fã de lasanha. Qualquer tipo de lasanha. Não como carne, mas lasanha de tipo brócolos. Por que caso goste de ver lasanha? Não acho que... Agora, a Rafael não é muito fã de italiano. Acho que é um bocadinho por aí. Tommy. O Tommy quis dizer um oi. Sim, o Tommy quis só dizer... Então, este aqui eu dou um set. Malta, é bom, mas acho enjoativo. Mas assim, para o primeiro tipo dividir, bem bueno. Próximo. Queres o salmão ou queres a paelha? Paelha. Paelha. Malta, esta paelha tem mega bom ar. Lembras-te do valor? Quanto é que custou? 3 horas e tal. Não é a cara, é ar. É tipo 3 horas e tal. Então, outra vez. Chega. Será o peixe. Então, o Tommy o peixe. Eu vou tirar o Tommy daqui. Ele vai subir outra vez por ali. O Tommy, se não tiver o brinquedo dele, não nos larga. Não sei o brinquedo dele. Pois, não perdeu. Então, vamos provar. Eu vi que não tinha peixe, não tinha carne, aliás. Sim. É arroz, com Michelin, até alguns tipos de mariscos. Estão a ver? Então vá, estás pronto? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Malta, este? Malta, este é 10. Eu amei. Acho que não tinha nada a ver. Não, perfeito. E para o restaurante. E para o restaurante, já. Muito bom. Não, não vamos voltar para comprares. Aquilo que eu achei de mercadona, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas basicamente os valores são super acessíveis e têm coisas mesmo muito diferentes que, por norma, não há nos outros, espero, mercados normais. Portanto, eu já disse ao Franco, uma vez por mês nós temos que ir às compras no mercadona para comprar para vocês as coisinhas diferentes. Depois temos este aqui. Que também tem muito bom aspecto. Que é salmão com caril. Malta, eu amo caril. A rapela é indiana, tem uma vóia indiana. Provável, provável. Cheira muito bem. Fez o meu garfo? Tem. Deixa eu tirar este, eu vou para não ficar misturado também. Olha, eu tenho uma sugestão. Não vai, é melhor fazermos assim. E até tipo pararmos para não ser tipo tomates de sabores. Mas não, mas não. Vamos assim porque senão fica frio, não é? Ah, cheia não. Não estou cheia, mas vai. Sim, vamos provar este. Vamos provar, vamos provar. Vou tirar daqui. Ah, então junta, tira-se um bocadinho de cada... Vou tirar aqui um bocadinho de salmão, um bocadinho de arroz. Este aqui também tem um bom aspecto. Isto é muito bom naqueles dias em que vocês não terem mesmo tempo nenhum para cozinhar. Isto salva-vos. Um, dois. É bom? Eu não sei se estou com muita fome. A partir de lá tudo perfeito. Está incrível. Está bem bueno, sim. Sabe muito a Karil, mas para quem gosta de Karil é essa... É. Essa é a cena, não é? Então vá. 0 a 10. 0 a 10. Ah. Não me cansaste muito. 7 e meio, 7 e meio. Gostei, gostei bastante, mas... Não devoro. Agora, se vamos passar para estas bolachinhas que o Frank, quando viu, não são bolachas, são batatas que o Frank, quando viu, pensou, quero. Basicamente, isto é aquelas batatitas que vocês... É tanto que é uma publicidade super, tipo, por causa dos dedos. Não tem isso. Não tem isso. Não tem isso. Vai. Forte, não é? Mas isto é a queijo, não? Não. Experimenta. Prova. Está bom. Só um. Está bom. Está bom. Está bom. É queijo. Eu não amo queijo, mas tenho muito queijo. É pá, talvez um 5. Um 6. 5, 6. E depois tem aquelas coisas... É aquela cena que me vais te lembrar a infância, por isso é que... Sim. O 5, mas não amo de coração. Agora... Agora... Malta, vocês sabem o que é isto? Isto é aquelas coisas que vocês comem nos restaurantes chineses, japoneses. Sim. Malta, eu amo isto. Sim, é tipo... Tem sempre a acompanhar no prato, não é? Isto diz que é snack de camarão. Bora. Vamos provar. Vamos provar. Aposto que há muitos restaurantes a comprarem isto e a taparem nos pratos. Provado, provado. E nós não vamos saber, estamos a pagar. Estão, espera para mim. Acha-me que eu não agentei ou não? Oh meu Deus. Vá, 1, 2... Agora estou para ti que estás ganhando. Eu amo isto. Isto para mim é mesmo bom. Eu não sei o que é que é isto. Não é? Aprovado. Isto é 20 de 10. É mesmo muito bom. O restaurantes podem perfeitamente comprar-lo na mercadona. E agora... Nachos. Malta, é assim. Eu sei que Nachos não é nada de uau, de outro mundo. Não é? No sentido em que... Não é nada novo que estás a ver para as pessoas. Mas... Eu quero provar. Ah, mas eu acho que antes que provámos isto íamos provar outra coisa. Para desenjoarmos dos seus. Não, as queridas vir este e provámos o Nachos. Ia, iam. Então agora vamos provar este pudim de proteína. Não, já não fui. Achas? Como um dessert? Então vá. Então eu vou abrir os molhos. Abre isso primeiro. Tenho aqui este molho de salsa mexicana. Que eu vi um senhor a levar e pensei... Rapaz, não foi. Isto deve ser bom. Não, rapaz, não foi. Ele foi bem certeiro. Ia, ia, foi bem tipo isto é, eu quero isto. Ia, tipo ele não foi lá do género... Será que eu não vou falar? Deixa-me ver que tem isto. Não, ele já sabia. Ele foi àquele corredor que depois está fundo corredor para o resto. Buscar salsa mexicana. Então nós queremos provar salsa mexicana. É na verdade, eu não gosto muito de picante. Uuuuh, cheira a picante. Será que é bom? Vamos abrir, não acho. E depois, outro molhozinho que nós temos é este aqui, Delícias do Mar. Já não é grande, de inovação, mas o Frank ama. E pronto. Na verdade eu quis trazer, não para experimentar, mas sim, porque é uma delícia, para até Delícias do Mar. Quando está aqui hoje, não pode. Já a adiantar-te um bocadinho. Estou aqui meter ao máximo. O Frank está achando o mesmo senhor que come. Então, vou abrir aqui. Cheirar. Cheira bem. Cheira muito bem. Vá. Queres provar qual, então, primeiro? Um chicano. Um chicano? Eu acho que vou provar primeiro o Delícias do Mar. Ok, então vá. Então vá. É mais leve, não é? É, sim. É uma faca, não é? Um cheiro um bocado estranho. Já queres um chicano. Toma mesmo uma delícia. Come-te um bocadinho. Come-te um bocadinho. Não, mas está aqui. Eu não quero. Então, tira um bocadinho para ti. Só. Tipo, o Frank é aquela pessoa que, como eu não quero que eu coma sempre mais ou igual a ele, nunca posso comer um bocadinho menos. Então, nestas coisas, tipo, mete mais, come mais. Tens-te, tenho que te alimentares. Claro, para eu ficar numa bolinha. Sim. Então vá. Um, dois. É pá, sabamufo. Não gosto. Hum. Não sabamufo? Tu gostas? É pá, não. Olha, eu dou um zero. Não é incrível? Não, não gosto. Também não sabamufo. Acho que é só qual são outras formas que tens. Não, mas não é ótimo. É tipo um 4. Não me gostei. Só espero que a salsa não me desiluda. Salsa mexicana. Bora. Posso? Eu acho que isto deve ser boa da picante. Bora. Um. Dois. Adoras? Bebe-as ao Tommy. Salsa mexicana de mercadona. 20. Adoraste? Oh, Tommy. Adoraste? Adorei. Cuidado! Tem-me um é picante. Tem-me um cuspo. Já está aqui. Então vá. Salsa mexicana. Olha, e os nachos. Chegaste para não dizer nada. Para não nachos assim. Não é incrível também. Pois não. Porque não tem sal. Não tem sal. Também são mais saudáveis, mas... Não são ótimos. Mas se comerem com a salsa mexicana... É bom como. Mas também, tipo, tu vais comer um nacho. Também não queres um nacho saudável. Queremos sim. Queremos sim para o estrago não ser tão grande. Não é? Nós recebemos isso. Então abre. Temos aqui uma mousse de alho e ervas. Ervas finas. Isto deve ser bem bueno. Porque eu normalmente gosto sempre destes patés. Que são patés de ervas e alho. Então... Não. Não acho que não vou conseguir. És cabra. É melhor. Ou não! Se calhar também não vou conseguir. Não. Afinal... Está tudo certo. Estou muito ansiosa para provar estes cocos. Está. Agora... Então vá. Bora agora. O cheiro é forte. Cheira muito alho. Tira. A Rafaela é assim levezinho. Eu... Uma pá. Vá. Um. Dois. Desde quarenta. De dez. Sério? Amo. E já sabia que ia amar asso. Eu admito que é bom. Mas não é tipo o meu arroz, se gosto mais de asso mexicana. Não. Eu não. Por favor, apontem este nome. Mousse de alho e ervas finas. Então vá. Agora vamos passar à dessert? Sim, depois voltamos a jantar, ok? Ok, ok, isso é depois do vídeo. Então, sugeri a começarmos aqui pelas proteínas. Por acaso, falando bem desta proteína, é ótima para quem está a começar a treinar e tudo mais, tem imensa proteína, ela tem... onde é que está? Como é que está? Ah, está aqui. Tem 10 gramas de proteína por 100 gramas, portanto ela é ótima, e dizem que o sabor também é ótimo. E ela tem só 122 calorias. Sério? E isto é género de... dizem que isto é muito parecido com mousse com natas, e isto é mesmo de chocolate e nata. Vamos tentar. Com isto? Sim. Ok, então vai, vou provar um bocadinho e tira-te o tamanho. Também tira. E não sei se este é suposto mexer ou não, mas já não vamos mexer, porque como nós não vamos comer agora, também não podemos estragar. Então, vamos lá. Quer dizer, vamos comer agora, fim de jantar. Ah, bem, agora... Não vamos estragar. Cheira muito bem. Isto parece-me ser daqueles pudins proteicos normais que tens mais chocolate que eu. Tens provado o chocolate. Então, vale. Um, dois... Muito bom. Eu não sou muito apreciada de mousse de chocolate. Sim, mousse de chocolate, mas é muito bom. Mas é bom. De um, dez, para mim não tem defeitos. Também acho que tendo em conta, para quem gosta de chocolate, acho que é tipo um dez. Eu gosto mais de pereira. E isto é uma opção mais saudável, ok? Podem fazer perfeitamente com o pré, pós-treino, e têm que querer ganhar mais proteína, portanto, olha... Sim, tipo, sabem quanto querem um vélo doce e... Estão no plano e não podem fugir muito do plano. E não querem fugir muito, tipo, é uma boa opção. Agora, escolhe tudo. Temos este e este. Ok, então, temos aqui os cocos, Malta. Isto ficou, assim, super viral em todas as plataformas. Então, olhem, nós vimos isto... Eu não vi nunca isto com isto. E queríamos provar. Basicamente, isto é um gelado de coco e tem mesmo a caixinha do coco. Mas é de coco original? É um gelado de copa. Não é um para cada um. Não, 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 não. Só colocar ali. É um para cada um. Tem que deixar. Pronto, Malta, isto é um gelado de coco, mas tem esta... Ah, mas é mesmo o coco de coco. Ya. Olhem, vamos experimentar. Estou muito curiosa. Isto parece que tem que ir de coco caindo adentro. Credo. Está assim mais... não tão gelado, não é? Porque, como vocês sabem, isto sempre no carro. Está bem, queres provar? Não, não pode provar. Este Tommy está muito enriquete. Está na talidade, sabem? Que queres fazer tudo, explorar tudo, morder tudo. A mela é muito bem comportada, mas... A mela sempre foi um anjo. O Tommy está a ser assim um bocado mais... Mas é muito linda mesmo. Vale. Então vale. Isto é um gelado? Sim, bem, isto tem que ir para o congelador. Ok, não sabia. Um, dois... Malta, isto é 49 de 10. Que é a definição? Ei, é bom. Este vamos comer depois de juntar. Que eu vou-vos explicar. Para além de saber a coco, tem pedacinhos de coco por cima. Ei, malta, e não é nada enjoativo. Não, não, não. Tenho que comprar isto. Olha, vou voltar a meter aqui. Cocos. E só cocos. Traz eles. Oh meu Deus, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Comprei mais porque depois me volta a lá. Comprei mais do que um. Isto é o frango. Esse é o frango. Malta, olhem. É muito bom. Eu nem gosto muito de selados. E o frango sabe? Eu sou muito mais de salgados que doces. Mas isto... É. Fiquei assim, óh. No works. Aprevado. Next. Aprevado. Ok, agora... Os crepes. Temos aqui estes crepes. Estes são crepes... Estes são aquele género de crepes que metem no microondas. Isto não é preciso ir ao microondas. Podem ir para ficarem mais creamy. Mas podem perfeitamente não levar. E normalmente... Eu prefiro frio. Referes frio? Yeah. Fiquei quente... Mal desconto. Yeah. Ok, então vamos lá provar um bocadinho. Temos aqui o Tommy já a morder uma perna. A dizer assim... Eu também quero, mãe. Um bocadinho. Ok. Então... Pronto. Pronto. Pronto também. Então vá. Um, dois. Tommy não me dá a pé. Não tens que pôr o plástico, não. Mas era uma vez que esta a pessoa vai para o chão. Não. Não gosto. Não... Acho que... Olha. Falta chocolate. Não tenho chocolate. Acho que quente deve ser melhor. Pois. Estão a ver? Yeah. Tommy não pode ser. Uiii. Afinal, este dou-me 3. Este dou-me 4. Com fome. Não sei o que. Não tenho fome. Sabe-se. E por último, mas não menos importante, temos aqui este tablet de imitar Oreo. Estão a ver? Isto não é Oreo, mas é fingir que é Oreo. Também é review isso do Twitter, do TikTok ou sim? Não, mas nunca vi. Pensei. Se calhar já vi, mas não sei. Ok. Não sei, malta. Nunca vi ninguém. Este aqui do coco já vi imensa gente. Mas o resto nunca vi. Não é? Ah! Este também já vi imensas reviews, mas isto não é do TikTok. Pronto. Eu queria abrir isto sim. Não, está aí com as cobras. O Franco já está aqui vestido de fome a pensar. Como é que as cobras? Não, mas está aqui a dizer. Tipo, é a feita desse jeito. Ah! Ok. Então, por dentro, malta, é mesmo assim tipo tabulete de Oreo. Com muito bom ar. Vou-te dar um quadradinho. Ok. Você também comes um quadradinho? Sim. São 4. 4. Vá. Ok. Têm 5 pedacinhos de Oreo. Portanto, isto já é bom sinal. 1, 2. 1, 2. Vês? O que? Não é bom. Não sei se é de não comer muitos doces. Malta, eu amei. Mas é muito bom. É muito doce também. Sim. Basta um quadrado por semana. Estou mesmo a sentir aqui já alguns doce por moçando. É, mas é bebo. Malta, mas é muito bom. Tipo, para comer em 1, 1 semana, como o Franco diz, 1 por dia, já é muito, mas um bocadinho. De vez em quando, olhem, é bem bom e é uma opção mais barata do que aquelas milca super caras. Sim, sim, sim. E pronto, Malta. Foi este o vídeo. Gostaste? Sim. Queres voltar a aparecer nestes vídeos táticos? Ai, o Tom. O Tom é de andar a saltar. Já que nos outros apareces também? Sim. Exato. Sim? Então pronto, Malta. Se inscreveu o canal, ative o sininho. Comenta ideias para novos vídeos, tanto para eu fazer como para fazer com o Franco. Espero que ele gostem sempre de vir aqui também. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Muitos beijinhos e até ao próximo. Tchau. Diz de tchau, Tobi. Agora sim, pode desaparecer. Olá. Na realidade, também gostava muito de ser youtuber. Prontos, pronto, filho, pronto. Tchau. Diz adeus. Tchau. Até amanhã. E agora vou papar com os papás. Bora. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.